Responsável por cerca de 9% da exportação de carne bovina brasileira, Rondônia continua entre os seis maiores exportadores do país, liderando o ranking na região norte e na 11ª Rondônia Rural Show Internacional. O nosso gado esteve presente e mostrando porque está entre os seis maiores exportadores do Brasil. O governo do estado investe bastante na agência Idarom, que garante que não só o nosso rebanho, mas também todos os produtos, os produtos cheguem ao consumidor final com qualidade, com segurança, que é aquilo que o mercado deseja. O estado é um dos poucos com reconhecimento da Organização Mundial da Saúde Animal, a OMSA, como livre de febre afetosa sem vacinação. Isso faz com que Rondônia esteja confiante no mercado, cumprindo todas as medidas sanitárias e de biosseguridade adotadas, mantendo assim a qualidade do gado e da carne produzida no estado.